Olha, a TV Tribuna noticiou com exclusividade o começo das investigações da morte de uma senhora dentro do apartamento dela no bairro da Tamarineira, na zona norte do Recife. De início, a dúvida do Instituto de Criminalística com a possibilidade dessa mulher ter sido assassinada ou ter tirado a própria vida. O filho dela, um homem de 28 anos, foi levado à delegacia e lá liberado. Essa dúvida foi esclarecida com a resposta rápida do Instituto Médico Legal. A dona de casa foi, de fato, assassinada e o filho dela autuado em flagrante. Acompanhe aqui. O laudo pericial do Instituto de Medicina Legal ficou pronto horas depois que a mulher foi encontrada morta no apartamento onde morava apenas com o filho, que fica no bairro da Tamarineira, na zona norte do Recife. A nossa equipe de reportagem recebeu a informação de que o jovem sofre de problemas mentais e tem 28 anos. Segundo a polícia, foi o próprio jovem que avisou ao porteiro do condomínio que tinha encontrado o corpo de Maria Aparecida Gueiros dentro do apartamento. A polícia militar foi acionada e o Instituto de Criminalística chegou logo em seguida. O filho disse à equipe do IC que a mãe havia se matado. Para ser uma ação, um suicídio, estava atípico. Não estava combinando muito para um suicídio. E isso gerou uma certa dúvida. Qual a dúvida inicial que gerou no trabalho que o senhor realizou lá no local, perito? É a posição como se encontrava o corpo, uma posição atípica, com a suspensão incompleta, a forma do laço, como estava atada na maçaneta da porta, sinais de arrastamento do corpo no local, entre outros detalhes. E para não deixar a questão de morte a esclarecer, eu achei de bom ao vitre pedir ao filho da vítima de convidá-lo para ir até a delegacia. Ele foi de livre e espontânea vontade até a delegacia para ser ouvido. Só que ainda não existiam elementos suficientes que comprovassem que a mulher havia sido assassinada. Por isso, o filho foi ouvido e em seguida liberado. E o que o senhor conversou com ele logo depois? O que o senhor achou do que esse rapaz falava? Como é que foi esse contato que o senhor teve com o suspeito, filho da vítima, perito? É como de praxe. A gente pergunta qual a primeira pessoa que teve contato e encontrou ele. Simplesmente disse que ela foi dormir para tomar um rivotril, mas ela não havia tomado e, de repente, a encontrou já morta. Só que a polícia recebeu ainda durante a tarde de ontem o resultado do exame feito no corpo da vítima no Instituto de Medicina Legal. O laudo confirma a hipótese inicial levantada pela equipe do Instituto de Criminalística. Maria Aparecida realmente foi assassinada. De acordo com o exame, a mulher foi morta por esganadura e também estava com as costelas quebradas. Por esse motivo, o filho da vítima foi encaminhado novamente à delegacia de Casa Amarela. Só que, dessa vez, ele não foi liberado. O jovem foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Eu pedi uma atenção toda especial do médico legista, do companheiro, do colega lá. E foi exatamente isso que aconteceu e foi esclarecido com maiores detalhes. Outro detalhe muito importante também, que complementa as informações, é que coletamos amostras para exames de DNA de comparação. De vômito que havia no local, de manchas supostamente de sangue, que não posso afirmar. Esse vômito foi encontrado aonde, perito? É, no quarto do filho da vítima. O que você tem a dizer com o laudo do IML que sua mãe foi morta por esganadura? Tudo bom. Não, para ele deixar de falar, calma, pô. Não, está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo. Está tranquilo. Você que matou sua mãe? Não, foi não. Eu vou falar essa perreira não. Vou falar. Ele foi levado para a central de plantões para passar a noite no xadrez e ser levado para a audiência de custódia nessa manhã. O meio cruel em que foi utilizado para matar essa senhora, ainda por cima, com a autuação em flagrante do próprio filho, como autor dessa barbaridade, tem chocado muita gente. No Facebook da TV Tribuna, eu tenho um comentário aqui de Ju, Cavalcante Duarte, lei de vigilante, muita gente abismada. Como é que um filho pode ter a capacidade de tirar a vida da própria mãe? E no conjunto residencial, onde ocorreu esse crime, os moradores estão revoltados com esse caso. Solta aí. Eu pensei que teria sido um infarto, alguma coisa. Quando eu desci, disse ele, meus sentimentos, ele disse, relaxa, Ana, deixa para lá. Oi, isso não é sentimento. Mata a mãe, já é provado, vai para uma audiência de custódia. Aí vem direitos humanos. Qual foi o direito da mãe dele? Colocar ele no mundo, dar a vida a ele, lutar para criá-lo, e ele teve o direito de tirar a vida dela. No condomínio, os moradores estão chocados pelo comportamento dessa senhora nesse prédio, muito querida por todos, principalmente pela brutalidade em que ela foi assassinada pelo próprio filho.